A empresária bilionária, Katerine Morga, decidiu mergulhar no mundo das boutiques de alta costura. Adentrando numa loja de luxo Katerine escolheu uma abordagem pouco convencional, disfarçando-se com roupas simples ela quis passar despercebida. Sua visita não tinha o propósito de apenas comprar roupas, ela tinha um plano mais intrigante em mente. Era uma manhã ensolarada em Nova York, e Katerine Morga, uma renomada empresária bilionária, decidiu fazer uma pausa em sua agenda lotada para visitar sua loja de grife favorita. Katerine tinha uma aparência discreta naquele dia, vestindo roupas simples, para disfarçar sua identidade. Ela tinha um motivo especial para estar lá, e queria testar o atendimento de seus funcionários. Ao entrar na luxuosa boutique, Katerine foi recebida por uma vendedora de nome Laura, que estava ocupada organizando algumas peças de alta costura. Laura era uma jovem bonita e elegante, mas também um tanto arrogante e preconceituosa. Katerine começou a explorar a loja, examinando os vestidos deslumbrantes e os acessórios extravagantes. Ela escolheu algumas peças que chamaram sua atenção e as levou até o balcão, onde Laura estava agora disponível para atendê-la. A vendedora olhou para Katerine de cima a baixo, notando sua aparência simples, mas decidindo subestimar sua aparência. Posso ajudar você? Laura perguntou com um sorriso falso. Katerine respondeu com calma, eu gostaria de experimentar essas peças, por favor. Ela entregou as roupas a Laura, que as pegou sem muita consideração e se dirigiu para o provador com Katerine. Dentro do provador, Laura entregou as peças a Katerine, mas não se deu ao trabalho de ajudá-la a vesti-las. Enquanto Katerine experimentava os vestidos, Laura sussurrava com uma colega vendedora sobre como aquela cliente parecia estar tentando impressionar as pessoas com suas roupas caras. Katerine ouviu os comentários, mas não disse uma palavra. Ela vestiu um dos vestidos e saiu do provador para se olhar no espelho. A peça era perfeita, como esperado. O que você acha deste? Katerine perguntou a Laura, esperando uma opinião profissional. Laura olhou para Katerine, revirou os olhos e disse de maneira condescendente, É bom, eu suponho. Katerine apenas assentiu e voltou para o provador para experimentar as outras peças. Enquanto ela continuava a selecionar algumas roupas, Laura percebeu que outros clientes estavam olhando para Katerine e sussurrando entre si. Ela começou a sentir uma pontada de desconforto, mas ignorou. Quando Katerine finalmente terminou suas compras, ela se aproximou do balcão de pagamento e disse a Laura, com um sorriso gentil, Eu vou levar todas essas peças, por favor. Laura ficou chocada. Ela não esperava que a cliente que ela havia subestimado fosse comprar tudo aquilo. Enquanto embrulhava as roupas, Katerine notou a surpresa no rosto de Laura. Antes de sair da loja, Katerine decidiu fazer uma pergunta. Qual é o seu nome? Meu nome é Laura, senhora. Laura você pareceu surpresa quando decidi comprar todas as peças. Você achou que eu não poderia comprá-las? Katerine perguntou com um sorriso sutil. Laura, sem graça, respondeu. Bem me desculpe, senhora. Foi um mal entendido. Eu não deveria ter pensado dessa forma. Katerine observou Laura por um momento antes de continuar. Você sabe quem eu sou? Katerine perguntou, curiosa. Laura respondeu com sinceridade, não, senhora, eu não sei. Katerine então revelou a verdade. Eu sou a nova proprietária dessa loja. Comprei-a recentemente e decidi fazer uma visita incógnita para avaliar o atendimento de meus funcionários. Laura ficou chocada ao ouvir essa revelação. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Ela nunca poderia ter imaginado que a mulher modestamente vestida que ela havia atendido era na verdade, sua nova chefe. Katerine suspirou profundamente. Laura, estou profundamente decepcionada com o atendimento que você me prestou hoje. Uma das coisas que valorizo muito em meus funcionários é a capacidade de tratar todos os clientes com igualdade, independentemente de sua aparência ou poder aquisitivo. Não preciso de pessoas que julguem os clientes com base em sua aparência em minha loja. Laura estava envergonhada e sem palavras. Ela sabia que cometeu um erro grave e agora estava enfrentando as consequências. Katerine continuou. Laura, como nova proprietária, não acho que você seja a pessoa certa para fazer parte da equipe desta loja. Você precisa refletir sobre suas atitudes e aprender a tratar todos os clientes com respeito e empatia. Com isso, Katerine estendeu a mão e apertou a mão trêmula de Laura. Desejo-lhe sucesso em seus futuros empreendimentos, mas não será mais aqui na minha loja. Laura abaixou a cabeça, reconhecendo que cometeu um erro que custou seu emprego. Laura se retirou da loja com seu coração pesado de arrependimento. Ela percebeu que havia perdido uma grande oportunidade de aprender com a experiência e crescer como profissional. Com o tempo, Laura encontrou um novo emprego em uma loja de moda, e ela estava determinada a aplicar as lições que havia aprendido com a humilhante experiência com Katerine. Ela se esforçou para tratar todos os clientes com simpatia, empatia e respeito, independentemente de sua aparência ou status social. Quanto a Katerine, ela continuou a administrar sua loja de grife, garantindo que todos os funcionários entendessem a importância de tratar os clientes com dignidade e respeito. Ela sabia que o sucesso de sua loja dependia não apenas das roupas de alta qualidade que vendia, mas também da experiência positiva que oferecia aos clientes. Essa experiência deixou uma marca duradoura em ambos, servindo como um lembrete de que julgar as pessoas pela aparência nunca é a abordagem certa e que a empatia e o respeito são valores fundamentais em qualquer negócio. A história de Katerine e Laura serviu como um exemplo de como as lições podem ser aprendidas, mesmo nas situações mais surpreendentes, e como a mudança positiva pode surgir a partir das experiências mais desafiadoras. O que acharam dessa história? Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima história.